Música Atualmente no Orlando City, Pato vira e mexe e flerta com um possível retorno ao São Paulo, clube pelo qual mais atua no futebol brasileiro. Dessa vez não foi diferente. Por meio do seu Instagram, o atacante respondeu a uma pergunta de um seguidor sobre uma volta ao Morumbi e mandou uma mensagem misteriosa aos torcedores tricolores. Eu tenho um carinho muito especial pela torcida de São Paulo. Se eu voltaria, depois de dezembro eu te respondo. Escreveu? Pato teve duas passagens diferentes pelo São Paulo. A primeira ocorreu entre 2014 e 2015 por empréstimo em troca por Jadis junto ao Corinthians. Depois, em 2019 a 2020, já em definitivo. Ao todo são 183 jogos e 47 gols anotados. Apesar dos problemas financeiros e de estar devendo premiações e direitos de imagem ao elenco, a direção de São Paulo abriu uma frente para estudar uma forma viável para a contratação de reforços visando a temporada de 2023. Segundo o lance apurou, a aproximação com o mercado tem finalidade também de animar o técnico Rogério Senne para que ele permaneça no comando da equipe. Por ora, os cartolas São Paulinos não trabalham com outro nome para a função, apesar do goleiro ter deixado em aberto a sua permanência para a próxima temporada até agora. São pelo menos dois nomes na mira para serem contratados. Um dos nomes levantados pela reportagem com quem a diretoria vem negociando é o atacante Ferreirinha. Velocista, como gostaria Rogério Senne, o jogador quase trocou o Grêmio onde foi revelado e com quem tem contrato até 2024. O lance levantou que a operação São Paulina para convencer o Grêmio a liberar Ferreirinha é complexa. Em uma primeira sondagem, o valor estipulado é de 12 milhões de euros. Fontes da direção São Paulina revelaram que a oferta rascunhada é de 50% dos direitos econômicos do jogador e envolveria o repasse por empréstimo ou em definitivo de três jogadores com contrato com São Paulo. O São Paulo tem sinal verde por parte do staff do atacante no que se refere ao interesse em defender a equipe? O nome quase certo envolvido na negociação é o do zagueiro Bruno Alves, com quem tem contrato com São Paulo até o fim de 2023 e está emprestado ao Grêmio neste ano? O São Paulo tem em Ferreirinha o seu único alvo enquanto o calendário para 2023 não está definido? O zagueiro Léo deve ser novamente alvo do futebol francês no fim desta temporada. Em agosto, o jogador recusou uma oferta do Anjos da primeira divisão por conta do desejo de terminar 2022 com São Paulo e retribuir a projeção que o clube deu à sua carreira. Sem o título da Sul-Americana e com mais um ano de contrato, Léo deve deixar o clube ao fim desta temporada em caso de uma nova oferta. De acordo com a apuração do Globo Esporte, o Anjos havia sinalizado que mesmo após a recusa de Léo em um primeiro instante, eles não iriam desistir da contratação do jogador para 2023. Há expectativa no São Paulo de que nos próximos dias chegue uma nova investida? Diferentemente da primeira oferta, desta vez não deve haver uma oposição por parte do São Paulo para segurar o jogador. No meio do ano, o clube tentou mostrar para o jogador a importância de sua permanência. Até aquele momento, o zagueiro Ferraresi não havia sido contratado. Com o reforço do zagueiro e a volta de Arboleda prevista para a reta final deste ano, Léo deixa de ser uma peça imprescindível no elenco de São Paulo. O próprio jogador não se opõe a uma transferência. Contratado em 2019, Léo tem contrato com São Paulo até o fim de 2024. Ele chegou ao clube como lateral esquerdo, mas passou a ser utilizado como zagueiro pelo lado esquerdo do campo e ganhou espaço. Nesta temporada, por exemplo, ele é um dos jogadores mais utilizados. São 51 partidas disputadas.